Prefiro ser essa metamorfose ambulante Olá, boa noite. Nunca se falou tanto em ética como nos últimos tempos. Nós vamos destacar dois episódios que mais causaram polêmica na sociedade brasileira nos últimos tempos. No primeiro, uma agente de trânsito do Rio de Janeiro, ao multar um juiz de direito por excesso de velocidade, acabou tendo que pagar indenização de R$ 5 mil ao magistrado por danos morais. O outro fato envolveu uma médica demitida por justa causa do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, acusada de divulgar os resultados dos exames da ex-primeira-dama Marisa Letícia no WhatsApp. No caso da médica, o hospital justificou o afastamento da profissional, alegando que houve uma infração ao Código de Ética Médica. Denúncias de saques de mercadorias e de carga também causaram escândalos nos últimos dias. Por que pessoas antes consideradas acima de qualquer suspeita praticam atos ilegais, considerados fora da ética como esses? Esse é o tema que nós pretendemos discutir essa noite com os nossos convidados. Vamos entender a diferença entre moral e ética, o que cada um significa e onde eles cabem na atual sociedade. Boa noite, Carla. Boa noite, Suzete. Quem são os nossos convidados? Vamos começar apresentando-os. Primeiro, a Rosângela Chaves, ela é jornalista, formada pela Universidade Federal de Goiás e também formada em Direito pela PUC, mestre, doutoranda em Filosofia e escritora. Seja muito bem-vinda, Rosângela. Boa noite, obrigada pelo convite de estar participando aqui desse programa. Ao lado da Rosângela está aqui conosco o filósofo Duma Santos. Ele é mestre em Filosofia Política pela UFG e professor da PUC. Muito boa noite. Boa noite, Carla. Obrigado pelo convite. E aqui ao meu lado está também a advogada Bartira Santos, conselheira da UAB Goiás e professora de Direito Penal e Processual Penal da UFG. Muito boa noite. Boa noite, Carla. Um prazer estar aqui. E você aí de casa também pode participar do nosso debate por meio das nossas redes sociais, o Facebook. Tem também o nosso Twitter da TV Brasil Central. O nosso site, você pode assistir também ao vivo e comentar. E também pelo WhatsApp 99631 1006. Eu vou começar com o professor Dumas, perguntando se... O que seria a definição de ética e qual que é a diferença entre ética e moral? Uma confusão que muitos de nós ainda fazemos, não é, professor? Boa noite. Boa noite, Suzete. A palavra ética, ela está fundamentada no grego etos. E esse termo significa morada do ser. E há uma transliteração dizer que a ética é a ciência da conduta humana. Eu costumo trabalhar o termo dizendo o seguinte. Se o etos é a morada do ser, então ninguém mora em cima da casa, mas mora-se dentro da casa. Nesse sentido, a conduta não está fora do homem, ele é interno ao homem. Então, a conduta é que vai determinar, é que vai orientar a ação correta do ser humano. O termo moral, que vem de mores, que está ligado no latim, que quer dizer costume. Como eu participo daquele grupo que diferencia a ética de moral? Porque há um debate filosófico de que são as mesmas coisas. Eu costumo dizer que a ideia de moral, ela é local, regional, mas ela não é universal. Todo povo tem sua moral, difere umas dos outros. A ética já é uma conduta, e a conduta é universal. Por exemplo, nenhum povo diz que é ético matar outra pessoa. Todos os povos vão condenar. A mentira, a corrupção, qualquer cultura vai condenar isso. Então, a ética participa da universalidade dos comportamentos, enquanto que a moral, ela vai diversificar de cultura para cultura. Essa é a diferença que eu faço. Isso eu trabalho muito com adolescente, essa coisa. Agora, tem a questão do dever também. Você age por um dever. É consciência, você age por consciência. Significa, a minha ação determina aquilo que eu, de fato, devo fazer. Sem importar o que outro vai dizer. Desde que essa é a minha ação, participe do bem. Porque o que está em jogo é o bem e o mal. É o mal. Certo. Rosângela, você concorda com o pensamento do professor? Não, eu acho que concordo com ele. A ética, justamente, é isso que ele falou. A ética está ligada, vamos dizer assim, quando ele fala, essa etimologia, inclusive, da palavra, que ética vem de etos, etos, a morada do ser, e também ela foi entendida na filosofia também como uma questão, assim, do caráter, não é? Então, ela está ligada, realmente, à conduta do ser humano. Enquanto que a moral, e é por isso também que a moral, também, ela muda muito, vem do latim, moris, e ela também está muito relacionada às culturas, às épocas, aos costumes. Mores, inclusive, é uma tradução, seria, costume seria a tradução para a palavra latina moris, que daí que deriva a palavra moral. Então, eu concordo com o professor, tem realmente essa separação, que a ética, vamos dizer assim, teria uma abrangência mais universal. Inclusive, a ética, enquanto que a moral, ela está ligada justamente aos diferentes povos, às diferentes culturas, e essa moral também vai variar de povo para povo, de cultura para cultura, de época para época, porque o que era imoral, antes, já não é mais hoje, quer dizer, o que vai ser moral amanhã, o que vai ser imoral, isso aí muda também com a evolução dos costumes, dos povos, das culturas. Eu tinha lido também uma diferenciação entre ética e moral, e queria saber de vocês se procede, dizendo que a ética é justamente uma reflexão sobre a nossa conduta, e por isso a gente pode se construir e se desconstruir. Existe realmente isso? E falando que a moral, normalmente, poderia ser perene, mas pelo que a professora falou, a moral muda com o tempo, né? Como é que vocês veem essa afirmação de classificá-las como permanentes ou não permanentes? A partir de Kant, ela é permanente. A ética. É, a partir do Kant. Kant, ele vai nessa perspectiva que a ética, ela não tem mudanças. Porque, se se trata de ciência, você não muda a ciência ao belo prazer de qualquer cultura. Você tem que permanecer. Eu acredito que o que vai mudar são concepções, por exemplo, se nós olharmos o Brasil 20 anos atrás, a moça e o rapaz namoravam, enoivavam, casavam. Isso era moralmente aceito. Isso já não é mais uma regra. Moralmente não é mais uma regra. Muita gente optou pela produção independente, outros vão morar, é o que vamos chamar de união estável, e por aí se vai. Então, já é uma regra moral que está sendo mudada. Gradativamente, mas há uma mudança. Como também surgiram novos modelos de casamentos. E, moralmente, não era assim. Então, isso muda. Mas há uma eticidade dentro disso. Eu sempre digo, eu penso, aí já é uma leitura pessoal, do ponto de vista filosófico, que a ética, ela determina comportamentos morais. Tem coisas que acontecem, mas nós não vamos admitir, nem moral, nem eticamente. Por exemplo, nós podemos citar os saqueamentos. Quando um carro tomba, as pessoas saqueiam isso. E elas entendem que isso é normal. Elas entendem que isso é um direito delas, até como é uma ideia de direito. Ela não tem direito porque aquilo não a pertence. E ela sabe. Moralmente, ela sabe. Tanto é que se a polícia aparece, eles fogem. Porque eles sabem que estão fazendo algo errado. Pois é, aí a gente entra no direito, né, Bartira? Como que é engraçado. A gente sabe que o direito não é matemática. Ele depende muito de uma análise de uma série de fatores, não é? Mas como é que a gente, como é que ele veio no decorrer do tempo, acompanhando todas essas mudanças morais? Pois é, o direito também, ele se modifica e se transforma no decorrer do tempo. E a ciência do direito, ela acompanha, quer dizer, há um desenrolar, uma continuidade, umas certas rupturas em determinados momentos, né? Mas você tem uma complexidade do pensamento da ciência do direito. Essa ciência, ela é fruto de reflexão histórica, né? De um longo percurso no pensamento humano, no pensamento humanitário, para se chegar hoje ao que é o direito e quais são os direitos fundamentais da pessoa humana. Agora, eu fiquei curiosa de saber aqui do professor, porque a relação que você faz sobre direito moral e ética, né? Na sua concepção, parece que a ética, que é o geral, e a moral... É, ela é universal, ela é local, ela é regional. Ah, certo. É um tema complexo, né? É complexo. Eu imaginava o contrário, assim, a moral como geral e a ética como um regramento decorrente dessa moral. Ou seja, da moral e daquilo que se pensou, né? Do produto do pensamento humano, do pensamento humanitário. E dali você extrai regras, que seriam as regras éticas. Imagina, eu peço muito à turma para olhar, fazer um olhar para a África. Então, a África, Sudão, por exemplo. As meninas, até nove anos, elas vão às parteiras para ter o critórios cortado. Que leitura que nós fazemos disso? Para eles, isso é moral, isso é correto. Para nós, isso é incorreto. É a mutilação. Mas os africanos, olhando para nós, vai dizer que o povo é isso que deixa as suas crianças nas ruas. Eu, inclusive, gostaria de fazer uma intervenção, porque se a gente for pensar também a ética como um ramo da filosofia, né? A ética também, ela se constitui como um próprio questionamento também da própria moral. Exato. Como é que o professor falou? Por exemplo, porque no campo, a filosofia, a filosofia é reflexão, né? E é uma atividade, né? Uma atividade de pensamento. E como uma atividade de pensamento, ela nunca cessa. Ela está sempre à procura de respostas. E essas respostas nunca são definitivas. Então, a filosofia e a ética como um campo da filosofia, também tem como, vamos dizer assim, como uma das suas propostas, né? De questionar a própria moral da época, vamos dizer. Então, como o próprio professor colocou o exemplo da África. Quer dizer, a gente questiona algo, né? Da moral deles, mas eles também podem nos questionar. Então, se a gente consegue ver essas duas coisas, entender essas duas coisas, aí a gente entra no que a gente gostaria mesmo de analisar hoje. Que é a questão do que a gente tem visto hoje na sociedade. As pessoas se comportando, esquecendo totalmente valores morais, sem nenhuma ética, corrompendo ações que pessoas que passaram pelo direito, que vivenciaram a literatura, que passaram por academias, que sabem do que é certo, do que é errado. A gente entra na questão do mal e do bem, que a gente pode até falar um pouco mais daqui a pouco com a Rosângela. E as pessoas adotam esse tipo de comportamento, e eu falo isso desde aquela pessoa ribeirinha, ou a pessoa que mora perto da rodovia, que teve, foi saquear um caminhão de óleo que caiu, e ele pegou ali algumas latas que ele vai utilizar para alimentação, né? Alguma coisa pode até vender, mas talvez para comprar alimento. Como daquele político que já tem dinheiro, que é rico, e mesmo assim ele usurpa da sua... Passa por cima de tudo para ter ainda muito mais. Onde que cabe isso tudo na nossa sociedade hoje, permeada por tantos escândalos de corrupção? Olha, eu diria que a questão é anterior. Eu costumo dizer, o mundo sempre sofreu com a ignorância de alguns homens e mulheres. O problema da atualidade é que a ignorância vem diplomada. Significa, entrar em uma universidade não quer dizer que alguém aprendeu a ser um homem, uma mulher de fato. Isso é para poucos hoje. Mas ele aprendeu o que é ética e o que é moral. Então ele fez uma opção. Ou poderíamos dizer que ele ouviu sobre isso. Porque nós estamos em uma sociedade semi-analfabeta. Nós temos que admitir isso também. E a ética é um produto de reflexão, como já foi bem dito aqui. Porque, geralmente, a moral e a ética, alguém diz o que é para o outro. Por exemplo, eu acho que posso dizer... Pode, pode ficar... A virgindade. Ela é cobrada da mulher, mas não é cobrada do homem. E é um produto moral. Mas é um grupo que diz. Isso não quer dizer que é uma ética. É um grupo que se sobrepõe à outra. Aí, tem um problema do moralismo. Talvez o que mais permanece firme no Brasil é o moralismo. Ou seja, faça tudo o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Para Hegel, o Estado é a totalidade ética. Se o Estado não é ético, ninguém tem o direito de ser ético. Hegel vai nessa onda. Ou seja, se o Estado não se preocupa em respeitar as leis que eles mesmos descrevem, por que é que eu vou fazê-lo? Aí vira um caos. E já estamos no caos nesse aspecto. Em relação aos FACs, as pessoas não têm consciência de que... Pensam, tipo assim, um caminhão tombou, derrubou ali... E não é mais de ninguém. Caiu do céu, como se fosse algo que caiu do céu. Sendo que, se você tem um preceito ético mais firme, você vai dizer, não é meu, não me pertence, não vou me apropriar daquilo que não me pertence. Pois é, mas aí a gente vai para o caso de Vitória. Quando aqueles dias que eles estavam sem segurança lá, a gente viu muitos SACs e arrombamento de lojas, essas coisas. Depois a gente viu em uma matéria, pessoas, pais de famílias arrependidos, indo na delegacia, dizendo que tinham feito aquilo e que estavam arrependidos. Quer dizer, eles foram levados, talvez, para aquele momento. Muitos nem precisavam fazer aquilo. Por isso que eu pergunto, quer dizer, se a gente é capaz de perdoar essa pessoa que a gente vê, não, mas ele não era, ele não era um bandido, ele não quis fazer aquilo, ele devolveu. E a gente, como é que a gente analisa esses outros casos que envolvem corrupção? Isso. No caso do coletivo, a consciência individual, ela se modifica no coletivo. Então, você tem uma grande multidão, e eu estou envolvida em uma multidão, e essa multidão passa a adotar determinados atos, determinadas condutas, eu me sinto muito mais propícia, propenso. É um impulso para se fazer, participar daquele ato. Existe um impulso da consciência que é decorrente da consciência coletiva. Um indivíduo, ele não é o mesmo do que um indivíduo numa multidão. A influência é bastante diferente. E no caso, por exemplo, do que aconteceu no Espírito Santo, eu acho que muito mais do que um problema, vamos dizer assim, ético, se a gente pensar num indivíduo A, num indivíduo B, que fez isso ou aquilo, o que aconteceu lá? O que aconteceu lá é que foi uma ausência completa do Estado. Quando você tem uma ausência completa do Estado, você volta no quê? Num Estado de barbárie. O Hobbes, ela vai falar isso, que é um dos grandes teóricos, da teoria política que pensou o Estado, um dos primeiros que pensou o Estado. Antes do Estado, você tem o quê? Você tem o Estado de natureza, que na concepção do Hobbes, é caracterizado pela guerra de todos contra todos. Então, o que você tinha lá naquele momento? Você tinha uma greve de policial, né? Você tinha, quer dizer, e a polícia, vamos dizer assim, é a expressão mais forte do poder estatal, de certa forma, né? Então, você tinha... Era como se você estivesse, assim, numa situação que você não tem regra nenhuma. Não tem nada que te... Então, realmente, e aquilo que... E as pessoas meio que são, sei lá, dominadas por uma espécie. Acho que a psicologia das massas tem mais condições, né? Quem é psicólogo e entende sobre isso tem mais condições de explicar do que eu, por exemplo. Mas você vê que naquele caso específico, eu acho que ali realmente foi uma quebra das regras mínimas, né? Que fazem uma sociedade funcionar. Você quebrou aquilo, você entra realmente num estado de guerra, num estado de caos completo. Eu morei em 2010 em Vitória. Eu morei primeiro em Vila Velha, depois morei em Vitória, no bairro Bento Ferreira. Vitória em si é um estado violento. Em 2010, mais de duas mil pessoas foram assassinadas oficialmente naquele ano. Então, eu até escrevi para os capixabas dizendo que o que está acontecendo juridicamente em Vitória é um crime contra a humanidade. Porque é o estado e a força ostentiva do estado que abandona os seus. De fato, ali é a barbárie em pessoa. Então, se apertar juridicamente, aquilo é crime contra a humanidade. É simplesmente um estado abandonar todo um povo à própria sorte. E concordo em certo ponto. Só que me chamou a atenção. Ninguém saqueou uma livraria. A igreja saqueou, mas as livrarias não. Virou até um mote no Facebook isso. Ninguém saqueou. Ou seja, por quê? Porque aquele momento é o momento de dizer. A coisa, é aquilo que Nietzsche fala. Nada é tão bagunçado que não posso bagunçar mais ainda. Foi simplesmente para escancarar a falta de improbidade administrativa daquele estado no momento. E nós não... Eu até dizia, eu não tenho o direito, eu não tenho o direito daqui como um filósofo, como um pensador, que morei ali, que conheço tanta gente boa, simplesmente ficar assistindo como telespectador. Até participar de alguma forma. Então, eu escrevi um texto dizendo o que está acontecendo. Dizer, preciso agir. Porque, de fato, aí eu concordo com o Hegel. Se o estado não é ético, ninguém mais precisa ser. Ele tem a obrigação de imprimir os valores. A ideia de bem não pode morrer entre nós. E o que no Brasil aconteceu é, o que é o bem, o que é o mal? Ficou relativo. Certo. Bom, se o estado não é ético, é como se a gente tivesse uma permissão para a população, de um modo geral, não agir de forma ética. Isso é muito grave, né? Gravíssimo. No meu ponto de vista. Gravíssimo. A gente vai falar sobre isso e também vamos ver a opinião das pessoas nas ruas. Que ideias elas fazem de ética? E também colocar participações dos telespectadores que já chegaram, né, Scarla? Já temos três participações aqui. Você também pode mandar a sua crítica ou sugestão pelo 99631-1006. A gente volta já já. Ética é o tema do Sobre Todas as Coisas desta noite, que recebe aqui a jornalista, mestre e doutoranda em filosofia pela UFG, a Rosângela Chaves, o filósofo e professor da PUC, também mestre em filosofia política pela UFG, Duma Santos e a Bartira Santos, que é conselheira da UAB Goiás e também professora de direito penal, direito processal penal da faculdade de direito da UFG. Mas a gente aqui no primeiro bloco já tentou definir um pouquinho essa questão de ética em moral e você, telespectador, já deve ter percebido que isso não é uma tarefa fácil. Mais que uma teoria, essas palavras acabam tendo um significado individual para cada um de nós. Mas a nossa equipe foi às ruas, ouvindo as pessoas, o que elas pensam sobre esse tema e o que elas entendem por ética. Vamos ver na reportagem do Diego Espíndola. O grande número de casos de corrupção levanta a discussão sobre ética e moral, mas pequenas atitudes do dia a dia, como furar a fila e ultrapassar o sinal vermelho, também são erradas. Mas e você, sabe o que é ética? É honestidade, verdade e honestidade e verdade são. A senhora acredita que como é que está a nossa sociedade hoje? Está havendo ética entre as relações das pessoas? Não, não está tendo. Está tendo muita mentira, muita hipocrisia e muita corrupção. Ética é atuar com urbanidade, com respeito ao próximo, com carinho pelo outro e dentro da sua profissão é estar sempre atento ao que o outro vai achar da sua atitude em contrapartida. Ética é um conduto que todos nós devemos ter perante a sociedade, eu acho que seja isso, ética. Tem umas pessoas que são mais grosseiras, não tem ética para nada, nem ética para comer, nem ética para trabalhar, leva a coisa de qualquer jeito, para mim. que eu não entendo. E não é difícil encontrar quem está insatisfeito com o comportamento de uma fatia da população brasileira. Olha só o que aconteceu com o Renato. Eu perdi meu celular, que eu dei ré no meu carro, estava em cima do meu carro o meu celular e ele caiu. Aí a pessoa viu de onde caiu, viu de onde veio o celular e não me devolveu. Eu liguei para o celular e nada. Isso uma semana antes, tinha um celular em cima de um carro. Eu peguei esse celular, esperei a pessoa chegar e devolvi o celular para a pessoa. Então quer dizer, eu que tive ética e a outra pessoa não teve. Sabendo ou não o que é ética, ficou claro que todos estão cansados de atitudes erradas. Tem que reviver esses conceitos nossos, voltar a conversar com nossos avós, para saber qual é a atitude de ser tomada. Porque a juventude de hoje, os nossos políticos, os nossos pessoal inteligente da ética, não está sabendo nada. Interessante perguntar para os nossos avós, né, Carla? Essa participação foi muito boa, né? Porque as pessoas que estão na academia, igual a gente falou, não garanto que vão ter ética, muito menos os políticos. E chegou uma participação justamente sobre políticos para a advogada Bartira, do Celso Almeida, do Crimeia Leste. Ele diz o seguinte, Nas câmaras municipais, assembleias, nas câmaras dos deputados e no Senado, existem uma comissão de ética. Mas o que a gente vê é a quebra de decoro parlamentar. Como deve ser, de fato, o papel dessas comissões? Nossa, essas comissões, elas apreciam, né, a conduta dos parlamentares, mas uma boa curiosidade aí do cidadão, né? Porque se vê tanta notícia, notícia que nos espanta todos os dias, não é? E realmente é uma curiosidade saber como que funcionam essas comissões. Essas comissões, elas têm vários processos que tramitam para se apurar determinadas condutas, quebra de decoro parlamentar, etc. E que, havendo uma acusação, abertura de processo, o parlamentar acusado, ele terá todo o direito de defesa, esse processo vai chegar a um final com um julgamento, se ele infringiu ou não uma norma ética, e em caso de infração da norma, fica sujeito a sanções disciplinares previstas no regimento interno, no código de ética, conforme o caso. Então, a quebra de decoro é a quebra de uma norma ética? Também, também, exato. Porque são normas que estão previstas nos regimentos. E, então, havendo uma infração de uma norma, vai haver, então, a instalação de um processo. Tem mais uma participação da Maria Clara, ela é estudante de filosofia da UFG, e gostaria que vocês respondessem sobre os limites da ética na contemporaneidade, e como é possível garantir a manutenção da ética que envolve a vida em sociedade. Existe ética universal no mundo globalizado? Bom, eu parto do princípio que a palavra ética é bastante usada, inclusive por aqueles que não o são, na prática. Quando se trata da praticidade, eu diria, quais são os limites da ética na contemporaneidade? Primeiro, ela não tem que ter limites. Tem que ter um homem, uma mulher, que tenha consciência dos seus atos, de agir com idoneidade diante dos fatos. Esse é o limite dela. Se você age assim, você está contemplando uma vida socialmente harmoniosa. O Aristóteles, que é quem vai escrever, primeiramente, sobre ética, ética, nicômico, ele vai falar do meio termo, que seria a temperança, ou, diríamos assim, o que é justo. O equilíbrio. E Aristóteles, ele vai dizer, o homem, a mulher, que age eticamente, ele tem como resultado a felicidade. Então, se nós queremos, de fato, viver em uma outra sociedade, que não é essa que o Brasil se estruturou ao longo dos últimos tempos, nós vamos ter que, de fato, reaprender. E não é uma reaprender no sentido de dizer o que é antiético do outro, mas é o que eu faço. A mudança começa comigo, não começa pelo outro. Não é apontando o erro do outro. Então, não pode, não sei se é coerente dizer que haveria um limite na ética contemporânea. Mas dizer que tem um fim. O fim é o objetivo que nós queremos alcançar. Depois, do ponto de vista, diríamos assim, dessa ética bagunchada, que eu costumo dizer, aí não sei se as companheiras concordam, eu vejo que o Brasil, do ponto de vista da reflexão, com essa ideia de códigos de ética para isso, ela causa um fragmento da concepção de ética. Então, o código de ética do psicólogo não é a mesma do médico. Porque pressupõe que estão em tarefas científicas diferentes. Eu diria a ética do ser humano. Aonde ele vai atuar, ele atua eticamente. Não importa se como médico, se como psicólogo, se como filósofo, político, sobretudo. É a ação individual sua que tem que imprimir um dever, um bem fazer. Então, assim, seria necessário apenas um código de ética? Teria que ter ética, apenas, e não códigos de ética. O problema é na hora de um processo, né? Porque, havendo alguma acusação, é preciso que se diga, qual é a norma ética? Quem disse que isso é uma infração? Onde que está escrito que houve aqui uma violação à norma? E aí, então, a necessidade de se ter, talvez por isso, códigos específicos. Mas eu concordo, porque, mas bem, o advogado que é ético, ele não incorre em nenhum regramento do código de ética e disciplina. Mas aquele que falta com a ética, sim. Então, a gente poderia até imaginar, assim, que a ética seria até algo, digamos, natural, mas não é natural porque nem todos estão compartilhando dessas condutas éticas. Elas precisam ser ensinadas, então? E as pessoas agem de maneira ética e daí a necessidade de se ter um regulamento específico. Olha, tem algo que me chama muito a atenção, é um debate entre Sócrates e Protágoras, sobre o problema da ética. Porque Protágoras parte do princípio que ela deve ser ensinada. Sócrates, ao contrário. A ética é interna. Como ela é interna, ela é potencializada pela educação. Um homem, uma mulher realmente educada, ele não vai agir anti-eticamente. Tanto é que os povos que têm mais estudos, menos leis. Os que têm menos estudos, mais leis. As leis são punitivas, não são educativas. Mas é uma educação pensada também, no sentido, aí a gente vai recuperar também essa ideia grega, quando a gente pensa, por exemplo, na palavra paideia, que é da formação do ser humano, na concepção dos gregos antigos, que é no sentido, veja só, não é uma educação apenas, como a gente tem muito hoje, no sentido da educação técnica, da educação de formar o profissional, de formar um profissional que seja um perito na sua profissão, um médico, um advogado, que adquira o que a gente chama de uma habilidade, uma perícia. Mas uma educação no sentido da formação do ser humano. Exatamente. E essa educação, aí realmente ela é uma educação que a gente tem que pensar, e aí talvez seja um problema tanto da escola, mas também um problema nas famílias, que passa por educação também para a cidadania, não é? Então, é assim, quando o professor falou a respeito dos códigos deontológicos, os códigos de ético para determinadas profissões, então a pessoa pensar, não, eu sou um bom médico, por exemplo, eu sou um bom advogado, eu não cometo, eu ajo de acordo com o código de ético da minha profissão. Mas e nas suas relações? Então, o que é? Esse é o problema das coisas. Fora da sua profissão, nas suas relações como cidadão e tudo. Então, é pensar o ser humano num sentido mais, assim, mais completo, mais integral, não é? Assim, eu não posso separar, por exemplo, eu, a Rosângela jornalista, da Rosângela como pessoa. Eu sou uma só. É uma só, exatamente. Então, é essa educação que seja mais formativa nesse sentido. Se nós colocássemos na prática o artigo 205 da nossa Constituição, pronto, está ali. Ele vai dizer o quê? Porque essa educação no Brasil, ela tem que alcançar três objetivos. Qual é o primeiro dele? O desenvolvimento pleno da pessoa. O segundo é o quê? O exercício para a cidadania. O terceiro é a qualificação para o trabalho. O problema é que nós só olhamos o trabalho. Tanto é que eu sempre digo, no Brasil não se estuda para ser gente, estuda para ser trabalhador. Esse é um problema grave. Não se estuda para pensar. Não, de jeito nenhum. É até proibido pensar, é negativo pensar. Tanto é que o menino que pensa muito, ele é o quê? O CDF, o nerd. Ele é taxado, ele é rotulado. É errado pensar. A gente observa que instituições de ensino que têm uma quantidade menor de alunos, e salas em que os alunos permanecem juntos, por exemplo, por todo o curso, cinco anos juntos, eles desenvolvem ali um controle social muito mais efetivo e até se incentivam uns aos outros de compartilhar desses valores éticos e humanitários. Agora, isso é difícil de se manter quando a instituição tem milhares de alunos, centenas de professores. Até você passar os valores para esses professores, que esses professores passem os valores para esses alunos, é mais complicado. Eu geralmente, assim, eu não ponho estudante nenhum para fora de sala. É hipótese alguma. Ele pode ser o que for, ele não vai sair. Porque se eu ponho ele para fora, naquele eu fracassei. Eu não estudei para fracassar. Então, ele vai ter que ficar ali. Mas, quando terminar, eu chamo ele. Vamos conversar agora, olho no olho. Se o problema é índole, eu tenho que separar. Como educador, eu tenho que separar um problema de índole num problema qualquer. Quando é índole, eu não admito ele ir embora sem conversar sobre a índole dele. Porque é esse menino que vai me governar. É esse menino que pode ser o médico que vai cuidar de mim. Então, eu não posso errar nisso aqui. Esse é o drama. Você não pode desistir dele. Não, não posso. Desse eu não posso. E a gente tem falado muito aqui sobre a questão do pensar para se praticar a ética. Eu queria que a Rosângela Chaves explicasse um pouquinho para a gente. Esse aqui é um livro fruto da sua tese de mestrado, não é isso, Rosângela? A capacidade de julgar um diálogo com a filósofa Hannah Arendt. Eu queria que você explicasse... Deixa eu mostrar aqui. ...por que a Hannah fala sobre essa importância do pensar no agir ético, não é? Ah, sim. Bom, esse livro é o resultado, como você mesma, Carla, mesmo falou da minha dissertação de mestrado. Bom, e aí é uma discussão em torno de um problema que ela viu com um caso específico, que era o caso de um criminoso nazista, o Eichmann, que foi responsável pelos comboios, pelos trens que levaram os prisioneiros judeus aos campos de concentração. E ele era um funcionário lá do Estado nazista, não é? E era um burocrata. E ela foi testemunha, né, foi inclusive como jornalista cobrir o julgamento do Eichmann em Jerusalém. Ela até escreveu um livro sobre isso, chama Eichmann em Jerusalém, não é? E durante o julgamento, o que deixou ela espantada foi a incapacidade do Eichmann de refletir sobre aquilo que ele estava fazendo. Não é? De refletir, de se refletir e de se colocar no lugar do outro. Ele era como se ele fosse fechado, né, para os outros. Então é uma longa discussão, não vou entrar aqui em detalhes, né, mas o problema que ela se coloca é como que essa incapacidade de reflexão, né, essa incapacidade de, assim, não é bem incapacidade, é a recusa, porque é capaz de pensar e de refletir, todos nós somos. Mas essa recusa de se lançar essa atividade do pensamento, essa recusa de refletir, né, pode levar uma pessoa a cometer os piores males. O julgamento, ele dizia que ele cumpria ordens. É, foi isso. Levar a gente para os campos de concentração era só cumprir ordens. Mas ele nunca questionou as ordens, quer dizer, nunca passou pela cabeça dele questionar as ordens, quer dizer. Então, assim, ele era, assim, ele se via como uma espécie de peça de uma engrenagem que só dizia, né, se ele era ordenado para fazer alguma coisa, ele cumpria aquela ordem. Mas, assim, não ocorreu a ele questionar aquele sistema, questionar aquelas ordens, questionar um Estado que tinha transformado o crime numa atividade, né, assim, numa atividade fim, vamos dizer assim. Então, assim, é essa questão que ela se coloca, que ela, que ela, que ela, que ela, durante, né, vários livros dela e durante o final da vida dela, a Hanara refletiu muito sobre isso, é sobre essa relação, então, entre o mal e essa incapacidade, né, ou essa recusa, né, de pensar, de refletir e de refletir principalmente tendo em vista, né, o outro. Tem um aspecto aí que é a questão da naturalização da violência, né, e da nossa falta de espanto com a violência, com as desigualdades e com as injustiças. Eu quero ler seu livro, me interessei muito, né, e hoje são tantos aspectos em que a gente se depreende e se surpreende muitas vezes agindo de uma maneira, assim, sem enxergar o outro, sem enxergar a realidade que está ali na nossa frente. Por exemplo, a nossa faculdade de Direito, que já está perto de completar 120 anos, nós não temos um professor negro. Nós não temos um professor negro. E nós fazemos eventos e seminários e tal, esquecem das mulheres. Em março, estou organizando um evento e aí eu terminei a programação, certo, tem umas morenas por lá, mas, poxa, mas está falando, cadê as mulheres negras? São coisas, professores, porque parece que está tão na nossa frente, assim, está tão... E a gente não enxerga, né, cadê as mulheres negras, as juristas negras, certo? Então, assim, eu até atrasei para publicar, assim, divulgar a programação e o evento, porque eu não posso deixar as irmãs, né, as negras de fora. Isso. Então, e olha que lá tem uma calunga, lá no evento, sabe, mas nós esquecemos, assim, são coisas que a gente tem que se doer, certo? A gente tem que se doer para a gente perceber e agir de maneira diferente. Quando eu iniciei a estudar filosofia, eu usei uma camiseta que eu dizia assim, estou tranquilamente desesperado. Esse era o meu lema, estou tranquilamente desesperado. A minha tranquilidade é porque eu sabia onde eu queria chegar, então isso me deixava em paz. Mas o desespero era exatamente por pertencer a uma sociedade que se nega a pensar, ou que é negada a pensar. Porque se nós olharmos o analfabetismo do Brasil, ele é um projeto. Alguém quer o povo brasileiro analfabeto. É mais fácil. Porque se tu não pensas, eu te penso. Se tu não sabe o que queres, eu sei. É muito simples isso. E a melhor forma de conduzir isso é a analfabetização. E aí, voltando a Hannah Arendt, essa mulher viveu na pele. Como judia, ela viveu na pele o que é uma cultura da intolerância ao outro. Do desrespeito ao ser humano. Então, naturalizou-se desrespeitar. Depois, tem um pensador, o Nogari, Pedro Dali Nogari. Ele escreve uma obra interessante, Humanismos, Anti-Humanismos. E lá ele vai dizer por que os gregos se preocupavam com a formação do homem. Exatamente porque um homem, uma mulher não formada, não educada, na sua índole, ele vai dizer um flagelo para a sociedade. Um homem ignorante, ele destrói o universo. Então, eu sempre digo estudar. Não é um... Ninguém estuda porque gosta. Eu escuto muito isso. Eu não gosto de estudar. Mas tem razão, você não tem que gostar, não. Gosta de arroz, feijão e carne. Estudar é uma necessidade porque o homem pensa. O homem pensa. Dá trabalho também. E como dá trabalho. Muito bom. A gente vai para mais um intervalo. Daqui a pouco, a gente volta colocando ainda mais participações de telespectadores. O último bloco do Sobre Todas as Coisas que hoje está falando sobre ética. E ética também foi tema de vários filmes. Nós vamos citar aqui hoje o informante que conta a história de um químico que aceita o convite para participar de um programa de televisão no qual ele iria expor uma grande empresa de tabaco. Não é isso, Carla? Você lembra desse filme? Exatamente, Suzete. É um filme que retrata bastante o código de ética do jornalismo. A gente falava aqui sobre o código de ética profissional ou apenas um código de ética. E é um filme que foi indicado a sete Oscars no ano de 2000, é de 1999. Infelizmente, não levou nenhum. Mas são grandes participações aí do Al Pacino. Como o jornalista que tenta convencer esse químico dessa indústria de tabaco a gravar uma entrevista e revelar que, na verdade, eles usavam canicotina VC e aí, inclusive, eles aumentavam outros aditivos para prolongar o vício. E o debate todo se passa em questão da palavra. Esse executivo, ele deu a palavra que, quando ele saiu, ele não divulgaria nada do trabalho dele. O jornalista, ao mesmo tempo, dá a palavra de que a entrevista vai ser veiculada. Só que o canal que ele trabalha está sendo vendido para outra rede de televisão, cujo anunciante é contrário à entrevista. Então, fica aí nesse dilema ético, que na verdade é muito mais amplo aí do que o próprio jornalismo, né? Entra aí na conduta mesmo. Professora, você assistiu a esse filme também? A informação já vi já há algum tempo. Já é bem debatido mesmo. Vale a pena assistir, então, está bem dentro do nosso tema, né? É, no nosso Facebook tem outros filmes também que vocês podem assistir. Ponto de Mutação. Não, é... Crush, Crash, não. Agora, não sei o nome do filme. Mas vocês podem entrar aí no nosso Facebook, que tem vários outros. Já que está falando de rede social, Suzete, vamos agilizar algumas perguntas aqui, porque eu estou encabulada com tantas perguntas que a gente tem. Eu vou tentar passar o maior número aqui possível. É, o Elias Messias, do Jardim América. Professor, carteirada é antiético ou imoral ou as duas coisas? Mas antes do senhor responder, deixa eu passar outra para os nossos três convidados responderem também. Eu vejo falar muito sobre ético ou moral, principalmente para crianças. Né, mas como tratar desse assunto se as crianças não estão tendo exemplo? Essa pergunta para os três? Ah, tá. A carteirada, a princípio, ele é a banalização da lei. É alguém que quer desrespeitar a lei. Agora, é imoral e antiético de quem aceita? Os dois. Os dois. E em relação às crianças? Em relação às crianças. Como ensinar ética, ensinar comportamentos éticos para as crianças, se a gente não tem isso como exemplo? Mas na família tem, né? Na casa. Olha, eu digo logo, quem mais ensina os filhos a não serem éticos são os pais. É, passa pelo exemplo, né? Olha, o telefone toca. Se for para mim, diga que não estou. Isso é o quê? Primeira coisa errada. Então, eu sempre digo, casar você pode, agora ter filho não é assim não. Porque você precisa ter conduta. E esse filho, essa filha precisa ter você, de fato, como exemplo do qual ele não vai se arrepender um dia. É aquilo que o Kant vai, a máxima kantiana. O que vier fazer, faça de forma que possa ser imitado pelo universo. Entende? Então, uma criança, ela não pode ser deseducada, a hipótese alguma. Eu não posso ter certos comportamentos, por mais, diríamos, que eu acho que ele não pese. Esse menino pensa, esse menino copia, esse menino vai perceber. Então, a melhor forma de ensinar é ser o exemplo. E tem outra pergunta relacionada a isso também, do Bill. Quando que se deve começar a ensinar ética e moral para as crianças na escola? Tirando esse contexto de casa, que seria como exemplo dos pais, na escola, você tem alguma opinião sobre isso, Rosângela? Olha, hoje tem uma discussão, inclusive, sobre o ensino da filosofia. Eu sou a favor do ensino da filosofia. Acho que deve estar presente, sim, na grade curricular. Bom, me parece que eu não estou lecionando a área, acho que o professor tem mais condições de falar isso do que eu, mas seria ali já no ensino médio. Todos os estudantes de ensino médio, eles, quando chegam no terceiro ano, eles vão dizer, Dumas, filosofia tinha que começar lá no fundamental. Agora, o problema do Brasil é, qualquer um, se tiver um diploma, pode dar aula. Esse é o problema. E não é qualquer um que pode dar aula. Não pode ser. Eu digo, eu corro risco. Porque eu sempre digo, os pais, eu nunca vi os meninos no primeiro ano. Eles também nunca me viram. Talvez ouviram falar do professor Dumas. Mas eu sempre digo, as pessoas mais irresponsáveis, que eu sei que existem, são os pais de vocês. E eles ficam assustados. Como que o cara nunca viu nós, não conhece os nossos pais, vai falar isso? Aí eu vou dizer por quê. Porque os seus pais jamais me viram. E mandam vocês para eu educar. Olha... Isso é o primeiro erro. Então, como é que eu mando meu filho, minha filha ser educado por uma pessoa que eu nunca vi? Confiado em quem? No prédio. Isso está errado. É, falta talvez mais uma integração da escola com os professores. Mas quando a questão é a saúde, eu quero saber quem é o médico ou a médica que vai cuidar da saúde dele. Olha a inversão. A gente falou da saúde, na abertura a Suzete comentou sobre o caso da Marisa e a mulher do Lula. Como é que vocês veem a questão das redes sociais? Esses profissionais, não entrando no julgamento, se foram éticos ou não. Mas de repente a falta de ética já existia. Talvez o que se tornou amplificado foi por causa das redes sociais? O problema das redes sociais hoje é que tem uma grande confusão hoje no Brasil entre público e privado. Então, o que você vê acontecendo com o Facebook ou com o WhatsApp? Por exemplo, você tinha uma esfera da intimidade, aquela esfera da sua casa, não é? Ou se não, aquele convívio que você tem com os amigos. E de repente as pessoas jogaram isso na internet, tornaram isso público. E conversam, e usam as redes sociais, usam o Facebook, usam o WhatsApp e outras redes sociais, como se estivesse na cozinha da sua casa, não é? E muitas vezes, e falam, como aconteceu com esses médicos, por exemplo, eles estavam ali conversando como se estivesse numa mesa de bar. Sem às vezes ter a dimensão, sem perder, aliás, ter a dimensão das consequências daquilo que você está falando. Então, quer dizer, é essa ausência de fronteira no Facebook e no Twitter, nessas redes sociais, porque é muito fácil você ter acesso e parece que é uma coisa muito íntima, né? Porque está muito próxima de você, mas ao mesmo tempo você está se colocando para o público, não é? Então, realmente você tem que ter muito cuidado mesmo quando você usa... Eu falo antes do enter, você tem que pensar demais, né? Mas é, pensar de novo, tem que pensar. Eu construo, a partir desse episódio, eu construo o seguinte, aquela senhora que está ali, ela está vulnerável. E como ela está num estado de vulnerabilidade no sentido físico, então ela não está sob o controle de suas ações. Quem está sob o controle dela são aqueles profissionais. Entende? Se eu fotografei, qual é a natureza da fotografia? Publicidade. E aquele momento é íntimo, não é público. Portanto, o problema da ética está aí. É que a exposição daquela pessoa dependia da conduta moral e ética deles. Por isso que eles ferem a ética. É claro, né? O sigilo é algo sagrado, né? O sigilo profissional é algo sagrado, assim. O sigilo de todos os profissionais. Imagine se uma advogada for discutir um caso de um constituinte num grupo de WhatsApp. Ou um religioso que vai narrar uma confissão feita no tempo religioso, vai confessar isso num grupo de WhatsApp de religiosos. Não há razão para... Ou para o psicólogo. Então, isso é impensável. Não há razão para publicar isso. Não há razão para publicar isso. Não é? Isso foi uma falta... É uma falta, é um tipo de falta. Isso não é. É essa falta de... É essa mistura mesmo nas redes sociais. É isso. Essas duas esferas. As pessoas parecem que perderam a dimensão disso. Isso não tem nem que ter gravação disso. Porque isso não existe, entende? Não é lapso, não é discurso. Isso é simplesmente falta de profissionalismo. Isso as coisas nem se pensam. Isso. Tanto é que existe norma que proíbe, por exemplo, o advogado não pode prestar depoimento, testemunho, acerca daquilo que sabe em razão da profissão. Há um imperativo legal aí, muito forte. Além de... É crime, né? Além de ser infração ética. Voltando aqui à parte dos conceitos e da escola, várias perguntas recorrentes. Então, eu vou fazer só uma. Faz falta a disciplina moral e cívica, que o José do Carmo pergunta, e se também a filosofia é negligenciada pelos alunos. Não necessariamente, às vezes, digamos, pelo governo. Os próprios alunos negligenciam essas disciplinas? Olha, eu sou educador há muito tempo. Comigo, não. Muito pelo contrário. Eles participam, trazem problemas, criam debates, seminários. Muito pelo contrário. E percepções. Por exemplo, outro dia, um estudante veio para mim e falou, Du, mas eu nunca havia pensado isso. De quando eu ia pensar isso? Ou seja, aí para o nosso telespectador, eu diria assim, aquela moral e cívica ensinada, não, aquilo não faz falta. Porque aquilo já era antiético. Aquilo ali era uma imposição. Aquilo ali era uma imposição militar. Vamos dizer assim, aquilo era uma imposição da época da ditadura. Isso. Então, ela não. E, aliás, a disciplina moral e cívica é justamente isso. Era uma reafirmação, vamos dizer assim, da ideologia da ditadura, uma reafirmação ali daquelas noções de patriotismo, de civismo. E não, quer dizer, e a filosofia é justamente o contrário. A filosofia é questionamento. É questionamento. É desconstrução. É a construção, né? Ali quer dizer... O aluno não, ele não negligencia a disciplina se o professor não tiver negligenciado o aluno. Exato, 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 exato. Carla, você quer citar pelo menos o nome de algumas pessoas que participaram? Vamos citar aqui porque não vai dar para falar o nome de todo mundo. O André mandou um abraço para o professor, mandou uma pergunta também que não deu para fazer. Daniel de Anápolis tinha mandado uma pergunta para a Rosângela. Olha, teve uma participação do Maranhão, viu, Suzete? Porque o nosso programa passa também no site da TV Brasil Central. Então, teve uma participação também sobre ética e moral. O professor Dumas, o melhor mestre da vida, mas não deixou o nome. Vai ter que descobrir. Gente, infelizmente o nosso tempo acabou, a nossa rede acabou comendo um pouquinho do tempo do programa. Mas eu quero dizer aos três convidados, a Rosângela, ao professor Dumas e a Bartira, que nós recebemos uma aula aqui, não é, Carla? Foi muito bom. Foi muito bom, muito interessante para nós. Acredito que você também tenha aproveitado bastante esse conhecimento que foi passado aqui por esses três convidados do programa de hoje. E eu vou terminar com a frase que a Rosângela colocou e que eu acho que pode definir ética e que deveria definir as nossas ações no nosso dia a dia. Se colocar no lugar do outro. Se você fizer esse exercício, você não precisa nem abrir o livrinho e tentar decorar o que é ética e o que é moral. Boa noite para você, obrigada pela sua companhia. Muito obrigada a vocês três. Foi um prazer recebê-los. Carla, boa noite. Boa noite, Suzete. E a você, telespectador, que participou e vai lá na nossa página no Facebook e veja os filmes. Uma boa noite para você e até segunda. Boa noite.